Música Estamos aqui carregando o jornal entre o Brasil e o Estado para a Marcha Nacional Pula Libre Música Vamos carregar nossas coisas, barracas, colchonetes e partir o Goiás para a nossa marcha Fusão! Vamos lá! Bora, bora, bora! Música As expectativas dessa marcha no Brasil Eu sempre acho que a marcha ajuda a organizar todo o movimento A marcha mobiliza a solidariedade entre os que vão e os que não vão com aquilo que faz o alimento Ontem, então, a companheirada de Aras, por exemplo, passou, faz dois dias, fazendo linguiça que é que vai uma linguiça muito boa, que vai então também nos alimentar A gente mais bonito da marcha Ela é um desafio de colocar em um movimento todo o aluno A gente pode desativar o movimento desses anos todos Eu marcho com meus pés e com meu coração Sempre Música E aí chegamos com 10 horas O pessoal está se ajeitando ainda para descer Vamos descobrir agora quais são as nossas tarefas Começar a montar a estrutura aí do nosso acampamento e nossa marcha Vamos ir? Música Música Bom, a gente vai procurar um lugar agora para montar o nosso acampamento Mas a gente vai achar um lugar para todo mundo ficar juntinho Para ficar mais fácil de ir Eu quero que eu não vou fazer mais E tem uma barraca coletiva grandona Eu acho que é o pessoal da INFA que vai montar Então quem não trouxe suas barracas vai poder dormir nessa Ou vai procurar um colega, um companheiro ou companheira para dividir a barraca Acho que provavelmente todo mundo depois que organizar essas coisas vai contribuir na montagem da INFA Música Primeiro dia de marcha hoje Estamos quando é um frio Estamos aqui com a nossa delegação montando as barracas Sim, pelo amor de Deus Correr aí para depois tomar um café reforçado Para ver se a gente aguenta os 18km que a gente tem pela frente aí Música Música Agora vamos caçar um café Bate Bate o café Bate o café Música Eba É um cafezinho, tá delícia Primeiro dia de marcha hoje É minha primeira marcha Estou animada Estamos indo lá para a formação agora junto com São Paulo Para a gente ficar juntinho na hora de sair Bora? Beijo! Música A gente já está aqui com o pé na estrada Marchando A organizidade da marcha já está rolando As equipes já estão dominando as tarefas Vamos aí Tentar acompanhar o ritmo da marcha Tem 18km pela frente hoje E em mais um ato no final do dia Música O pessoal das equipes de trabalho Que para trás estão as nossas compas que vieram contribuir na saúde É o pessoal da segurança Que está aqui O pessoal da infra Que não deixa a gente passar sede Nem desidratar na caminhada Então no ritmo a gente vai encontrando todo mundo Parar de bagunçar a fila aqui Senão daqui a pouco leva uma bronca da segurança Né? E o tempo da planta A cidade da planta Música Agora a missão é encontrar as nossas malas e barracas Música Não tenho ideia Música Aqui é tudo São Paulo? São Paulo? Não? Minas Não é aqui Minas 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 E é isso aqui, primeira marcha, primeira caminhada, sucesso. Sobrevivemos. A gente está aqui na nossa última atividade do dia, do primeiro dia de marcha. É um ato político na cidade de Valparaíso. A gente está aqui fazendo uma doação de alimentos para algumas instituições, alimentos que vieram da região sul e sudeste. E também é um momento em que a gente consegue interagir um pouco mais com as pessoas da cidade, já que a gente é apenas caminhão na estrada até então. Então, agora é capotar e tentar descansar o máximo para amanhã. Então, boa noite, gente, que amanhã tem mais. E aí E aí